A sociedade precisa gritar que a classe política está fazendo o que quer, o que deseja com esse país, com o nosso país, na verdade. Então, na verdade, é uma paralisação para o futuro do país que está sendo completamente ressachado, colocado no lixo, a luta dos trabalhadores, os direitos trabalhistas. Estamos pedindo, fora Temer, que não foi um governo eleito pela maioria e queríamos, eu especialmente gostaria de uma nova eleição para que a gente pudesse, de fato, escolher o presidente que acreditamos.